Fala turma, beleza Cleusa? Tudo bem com vocês? Professor Edson de Matemática mais uma vez. Olha só turma, hoje teremos um assunto também voltado para a fração, porém muito diferente, chamado de porcentagem, é isso aí, e o professor Edson vai estar explicando para vocês como é que é essa porcentagem. Lembrando que nas aulas anteriores vocês tiveram um trabalho totalmente voltado para frações, frações com o professor Edson, que explicou direitinho para vocês sobre como trabalhar, como encontrar uma fração em sistemas gráficos, ou seja, graficamente, o que é graficamente pelos desenhos, e também numericamente é onde você forma a fração, como também faz a leitura das frações, trabalhando os números decimais, a multiplicação e na divisão de frações. Ok? Bom, na porcentagem também é a fração. E o que é a porcentagem? A porcentagem é uma parte de um total, ou seja, uma fração. Meus queridos, a porcentagem vai estar lá no livro de vocês, na página 46, 47 e 48. Portanto, eu peço a atenção de vocês para trabalharmos mais esse assunto do seu livro. Vamos lá, meus queridos? Porcentagem. Primeiro, você precisa conhecer o símbolo que representa a porcentagem, não é isso? Então, o símbolo que representa a porcentagem é esse aqui, ó, tá? É um traço vertical, uma bolinha em cima e a outra embaixo. Isso significa porcentagem. Olha só como é interessante, tá? Se você ajeitar isso aqui e fizer isso, ó, que sinal é esse aqui? Muito bem, divisão. Também pode ser o quê? Sinal de fração. É, esse aqui pode ser o traço facionário, onde aqui você tem o numerador e aqui você tem o denominador. Então, minha criança, porcentagem tem tudo a ver com os princípios da divisão, com os princípios da fração, tá? Só você ter noção do que é a porcentagem, de onde vem esse símbolo, por quê, como eu devo aplicar essa porcentagem, onde eu encontro a porcentagem, tudo isso nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, eu vou explicar sobre um pouco do símbolo pra vocês, vamos ver o que é a porcentagem. A palavra porcentagem vem de porcento, por cima, né? Eu vou passar por cima desse buraco, vou passar por cima dessa pedra. Então, porcentagem, tá? É uma parte do total. Vou tirar uma parte de 100, né? 1%, 1 sobre 100. 2%, 2 sobre 100. Então, por cento, por cima de 100, né? É uma fração. Certo. Mas, eu quero mostrar pra vocês que a porcentagem é um pedacinho do total, é uma fração, né? Corta a melancia em quatro, tu come um pedaço, tu comeu um quarto, comeu um pedacinho desses quatro pedaços dessa melancia. A porcentagem é a mesma coisa. Você tira um pedacinho, você tira uma fração de um total. Ah, eu comi um quarto desse pão, eu comi um quarto dessa melancia, eu comi um oitavo dessa pizza, tomei 50% do litro desse suco e assim sucessivamente. E a gente vai trabalhar isso aí de uma maneira bem simples de você entender. E a hora que você já trabalhou com isso, a hora que você já presenciou isso, essa porcentagem, no mundo de hoje, certo? Você vai saber como, te liga na aula aí. Meus queridos, vamos lá. A porcentagem, como eu já falei do cenário, falei do nome, porcentagem, porcento, tá? É porcento, tudo porcento, certo? Aplique-se também em uma pequena fórmula para melhorar o cálculo para vocês. É, porque também tem cálculo para você encontrar a porcentagem, certo? Então, você precisa entender, assimilar essa fórmula para você aplicar nos cálculos. Mas é bem simples, tá? Basta você estar concentrado aqui nessa fórmula. Então, a fórmula para te calcular a porcentagem de alguma coisa, a fração, a parte de alguma coisa, basta você aplicar a porcentagem vezes o valor do produto ou de qualquer situação, do teu objeto, dividido para 100. Essa é a fórmula. Esse dividido para 100 é a fração que eu falei para vocês. Porcento. Tudo isso aqui, a porcentagem vezes o valor, dividido para 100. Então, porcento, né? Por cima de 100. Então, a porcentagem, o produto entre a porcentagem e o valor vão ficar por cima de 100. Ou seja, vão ser divididos por 100, porque toda a fração é uma divisão, tá? Então, vamos lá. 10% de 50 reais. Tem um exemplo pronto, pronto, depois nós vamos fazer juntos ele aqui, tá? 10% de 50 reais. Lembrando que esses 50 reais aqui, equivale a 100%. Equivale ao valor total, tá? Desse dinheiro aí. Então, 100. 50 reais é 100%. Eu tenho total. O que é que eu tenho no bolso? 50 reais. É 100%. É o total de dinheiro que eu tenho no meu bolso, ok? Só que eu precisei gastar 10% dele para comprar um lanche, tá? Mas quanto é esse 10% que eu posso comprar um lanche? Eu posso comprar um lanche de 10 reais, de 20 reais? Posso comprar um lanche de 30 reais? É, tem gente que come pra caramba, né? Então, vamos lá. Mas como eu como um pouquinho, eu gastei 10% desses 50 reais. Então, vamos ver como é que a gente faz aqui. Aplicando a fórmula, meus queridos, porcentagem vezes o valor dividido por 100. Lembrando que esse 100 é da fórmula e não vai mudar nunca, jamais, never, forever. Vocês já sabem disso aí. Então, vamos lá. 10% dos 50 reais. O que é que eu vou fazer? 10, que é a porcentagem. Aqui, vamos acompanhando aqui com a fórmula. 10, que é a porcentagem. Vezes o valor, que é 50 reais, dividido por 100, que é da fórmula. Certo? Ótimo. Continuando. Aí, eu calculo agora para ter uma pequena expressão numérica. Então, eu vou calcular primeiro aqui. 10 vezes 50, 500, dividido para 100. 500 dividido para 100. Uma divisão bem simples. Eu só posso cortar os zeros. Corto um zero daqui, corto um zero daqui, corto um zero daqui, corto um zero daqui. Então, ficou 5 dividido para 1. E você sabe que 5, isso mesmo, 5 dividido para 1, é quanto? 5. 5 é a minha resposta, que equivale a 5 reais. Então, o professor Edson gastou 5 reais comprando um lanche bem light. É isso aí. Então, olha só. Fácil, né? De identificar, de tirar a porcentagem. Então, 5 reais é um pedacinho do 50. É uma pequena fração de um total. Lembrando que isso aqui é aplicável. Você pode aplicar isso em qualquer situação do dia a dia, do cotidiano. Na tua casa, tu pode aplicar isso aí, uma porcentagem. Na rua, no comércio. Isso aqui você vê muito nas lojas. Promoção, 10% de desconto. 10% no crediário, 20% à vista e 30% no cartão. E agora você já sabe como fazer. Já pode comprar, já pode ver quanto você ou o teu pai ou a tua mãe vai comprar aquele pênis, aquela calça, aquela camisa, aquela bola de futebol, aquele smartphone que você gosta, tal, certo? E você vai saber o valor real de quanto você vai pagar. Porque você está vendendo porcentagem com o professor Edson. Vamos continuar, meus queridos. Outro exemplo aqui, ó. Tá? 30 alunos numa sala de aula e 50% passam em promoção. Toma, tio. 30 alunos numa sala de aula e 50% desses alunos. Isso. Você já sabe quanto é que está dando. Que é porque a gente está vendo aqui, né, meu querido? Mas assim também, né? Então, 15%. 50% de 30 alunos, 15%. Mas como deu 15? Não precisa nem fazer cálculo. Vou te dar um assente aí, mas não fala nada pra ninguém, tá? Quando você trabalha em porcentagem, eu acabei de falar pra vocês que o valor, valor total que você tem no teu problema, vale 100%. Criatura, 50 não é metade de 100? Então, se 30 alunos é o total de alunos na sala de aula, que vale 100%, os 30 alunos equivale a 100%, que é o total de alunos. E 50 é a metade, 50% não é metade de 100%, 100% não é igual a 30. Então, quanto é a metade de 30, 15? Precisa fazer conta? Me diz aí. Não, cara de mamãe. Moleza, né? Isso é moleza. Mas existem situações na qual você precisa fazer aí o cálculo aplicando a fórmula da porcentagem. Eu só tô dando esse macete pra vocês. Eu só fiz aqui pra mostrar aqui que é... não é obrigado. Também é necessário você fazer a fórmula pra você ter certeza que a tua resposta está correta. Certo? Beleza, Deus, então. Agora, se eu dissesse assim, aí... Ah, professor, então só 15 passaram em promoção. É, 15 ficaram em recuperação. É, só que desse... Olha a pergunta. Só que desses 15 que ficaram em recuperação, 100% passaram para o sétimo ano. Então, quantos passaram para o sétimo ano? Isso. Os 15 alunos, porque 100% equivale ao valor total que eu tenho aqui de alunos. Beleza, né? Graças a Deus, passamos, professor. Ótimo. Agora, vamos lá. Nós vamos fazer juntos aqui esse exemplo que eu acabei de passar pra vocês, tá? Vou mudar. Vou mudar os 50 reais e vou mudar aqui os 30 alunos, tá? Vou aumentar a turma. Vou colocar aqui 40 alunos. Só que desses 40 alunos, apenas 20% passaram em promoção. Vixe, né? Chega final do ano, a matéria está ficando um pouquinho complicada, o aluno está relaxando um pouco e apenas 20% passaram em promoção. A gente falou, depois a gente vai ver isso aí, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui, 10%. Vou mudar aqui 30%, tá? Então, vamos trabalhar em cima desses 10%. Depois eu vou botar um macetezinho pra você ver. 10% aqui de... 100 reais. Pronto. Vamos lá. Então, você pegou a sua mesada aí, 10, 100 conto, né? E aí, o teu irmão disse, mano, me presta aí 10% do teu dinheiro. Ele se achou mais inteligente que você, sabendo que, pensando que você não fosse saber quanto é, em reais, 10% de 100. Aí, você manda presta aí 10% do teu dinheiro, tá? Aí, você é malandro, já sabe a conta, já sabe a fórmula, né? Aí, você correu o teu caderninho lá, bacana. Pera aí, que eu vou te dar esse dinheiro. Aí, você pega 10%, que é a porcentagem, multiplica pelos 100 reais que você tem, tá? Pegou os 10% que o teu irmão te pediu, multiplicou por 100 reais que tu tem no teu bolso, e depois tu vai dividir de novo pra 100, tá? Que é da fórmula. Então, vamos lá, multiplica lá. 10 vezes 100, 1000, beleza. Só repete o 1 aqui e acrescenta os 3 zeros, ó. Dividido pra 100 reais, que é da fórmula da porcentagem. Agora, vamos cortar os zeros aqui, ó. Corta um daqui e corta um daqui. Corta um daqui e corta um daqui. Sobrou aqui 10 dividido pra 1. Isso aqui, meu querido, você sabe que dividir. Tu tem 10 peteiras e divide essas 10 pra 1 garoto. Ele vai continuar ganhando as 10 peteiras. Então, quanto é que tu vai dar pro teu irmão? 10 reais. É a parte que vale a 10% de 100 reais, tá? Moleza, né? Beleza? Ótimo. Aqui, vamos ver quantos alunos passaram em promoção? Vamos lá. Vamos jogar na fórmula. 20, que é uma porcentagem, vezes os 40 alunos, que é o total, né? Que é o valor total, dividido pra 100, que é da fórmula. Tá? Então, vamos multiplicar aqui, ó. 20 vezes 40, 800, né? É assim, galera, ó. 2 vezes 4, 8. Pega esses dois zeros e coloca pra cá, tá? Divide pra 100. Beleza? Entendeu? Então, vamos lá. Corta um daqui, corta um daqui, corta um daqui e corta um daqui. Ó. 8 dividido pra 1, 8. Quantos alunos passaram em promoção, galera? 8 alunos. E aí, 32 vão fazer prova de recuperação. Mas, desses 32, 100% foram aprovados, tá? Então, essa é a primeira parte da fração, onde você está encontrando uma parte, uma porcentagem, uma pequena parte do total, aplicando a fórmula. Porcentagem vezes valor, dividido pra 100. Lembrando vocês que essas porcentagens você pode encontrar em problemas, tá? Que a gente vai ver logo mais em algumas atividades aí. Ok? Beleza? Espero que vocês tenham entendendo um pouco, um pouco mais sobre a porcentagem. Mas, eu vou explicar pra vocês aqui uma pequena situação, um pequeno macete, né? Pra gente fechar aí, tá? Prestem atenção. Na porcentagem, tudo gira em torno dos 10%. É o macete. Não vai contar pra ninguém. Tudo gira em torno dos 10%, tá? Prestem atenção. Vou colocar aqui 10% de 100. Tá? Que nós vimos aqui. Vocês sabem que 10% de 100, basta tu fazer isso, ó. Tu tem um zero aqui de 10, ó. Corta um daqui. Quanto é? Ficou aqui de 100? 10. Matou a charada. 10. Então, 10% de 100, tu corta um zero. Ó, ficou quanto? 10. Precisa fazer conta? Não. Basta você pegar essas macetes. Tá? 20% de 100. Vébilo? Se 10% de 100 é 10 reais, 20% de 100 é 10 mais 7, que dá 10 mais 10, que dá quanto? 20. É? Então, todo gira em torno dos 10. 5% de 100 reais. Filhotes, se 10% de 100 reais é 10 reais, 5 não é metade de 10? Então, qual é metade de 10 reais aqui? 5 reais. Então, 5% de 100 reais 5 reais. Então, tudo gira em torno dos 10. Basta você prestar atenção qual é o valor que tu está estrapalhando. Certo? Então, aplicando aqui esse ensinamento, esse macete sobre os 10%, tu pode fazer qualquer, tirar qualquer porcentagem de qualquer valor. Ok? Então, é isso aí, turma. Próxima aula, nós vamos ver a porcentagem nos problemas, ok? Problemas envolvendo porcentagem aí. Um abraço para vocês, até a próxima!